Não Tenho Medo Cisudo, decidido e calejado Mas só quem me conhece sabe muito bem Que quando estou apaixonado por alguém Capricho na escrita, só ando na estica, lá vou eu De benzinho, meu docinho, meu neném O que quiser eu faço, traço no arado Se correr eu laço, não deu pé ou nada Eu sou pião do mato Mas tenho um coração divino trato Canteiro forte do maduro O dia inteiro no suor Um cavaleiro Com ela descobri o amor Ao lado dela dou o beijo De um cavaleiro Não Tenho Medo do Trabalho Pesado Pois desde cedo fomos apresentados Anjo e do minha patroa saudista Lá vou eu Cisudo, decidido e calejado Mas só quem me conhece sabe muito bem Que quando estou apaixonado por alguém Capricho na escrita, só ando na estica, lá vou eu De benzinho, meu docinho, meu neném O que quiser eu faço, traço no arado Se correr eu laço, não deu pé ou nada Eu sou pião do mato Mas tenho um coração divino trato O que quiser eu faço, traço no arado Se correr eu laço, não deu pé ou nada Eu sou pião do mato Mas tenho um coração divino trato O que quiser eu faço, traço no arado Se correr eu laço, não deu pé ou nada Eu sou pião do mato Mas tenho um coração divino trato O que quiser eu faço, traço no arado Se correr eu laço, não deu pé ou nada Eu sou pião do mato Eu sou pião do mato Eu sou pião do mato